Hidromix desentupidora funciona 24 horas. Brito, fala dos serviços. Estamos no mercado de trabalho há mais de 20 anos. Trabalhamos com serviços de hidrojateamento, limpeza de fossa, serviços também de controle de praga urbana, serviços de caça vazamentos. Trabalhamos com o serviço de vídeo-expensão, que é um diferencial da nossa empresa. O serviço de vídeo-expensão realmente é um serviço de introdução de sonda no interior da tubulação de esgoto. Essa sonda tem uma microcâmera, ela consegue visualizar o interior das tubulações, a fim de detectar problemas como desnível de tubulação, também como problema de tubulação trabalhando cheia, entupimentos também. E a nossa empresa tem essa câmera que filma em HD, que é uma qualidade específica. Trabalhamos com esse serviço há muito tempo também. E se o caso você quiser contratar o nosso serviço, pode entrar em contato no nosso telefone, que é o 38249000, ou no nosso site, que é o www.hidromixdesentupidora.com.br Hidromix!